Missão, preso, baixo, preso, Niki! A missão voltou ainda melhor e com ofertas arrasadoras! Porque onde a gente põe a mão, tem promoção! Curação da alcatra, contra filé ou entrecote maturata, quilo 39,90 no clube! Peito de frango, seara, quilo 13,99 no clube! Carne seca, PA, fribo e quilo 19,99 no clube! Aio, quilo 13,85 no clube! Óleo, soia ou lisa 900ml, 7,79 no clube! Sabão em pó, tixam IP, 2,10,99 no clube! Economia que vale super a pena! Preso, Niki! Preso, Niki!